E é daqui a pouco, pessoal, faltam pouquíssimas horas para o Fortaleza dar o pontapé inicial naquele que será o jogo mais importante da história do Fortaleza hoje, sábado, dia 28. Marca essa data, hein? 28 de outubro de 2023, o dia que o Fortaleza conquistará a Sul-Americana. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E quarta-feira passada a festa foi grande, né, gente? Vocês estão vendo aí fotos da torcida, a torcida do Fortaleza que encheu o aeroporto. Mais fotos aí agora também com o pessoal ali dentro da aeronave, todo mundo feliz. Foi uma festa extraordinária. Mais fotos aí agora também do perfil oficial do Fortaleza, tá? Marcelo Paz cumprimentando aí os torcedores, o Tiago Galhardo, o Tinga, uma festa incrível. E agora fotos, né? Fotos dos jogadores chegando no Uruguai. Realmente, você vê aí o Lucero, vê o Caio Alexandre, a festa. Os jogadores estavam felizes, a festa foi muito grande, né? E é, galera, e chegou o dia, né? Essas fotos aí foram de quarta-feira passada, divulgadas pelo perfil oficial do Fortaleza, tá? E, claro, temos que também ter imagens em vídeos. Olha só o que vocês fizeram, gente. Que alegria, que festa, que vibração, que positividade para chegar no dia de hoje, né? Olha só a festa que a torcida fez. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto